E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa porque hoje eu vou trollar um amigo meu, isso mesmo, um amigo meu. Eu tô aqui em casa e, mano, veio dois amigos meus aqui, o Matheus e o Bruno. E o Bruno tá aqui junto comigo, o Bruno já sabe o que que eu vou fazer. O que que a gente vai fazer? O Matheus tá lá embaixo, sabe? E o Matheus acabou de descolorir o cabelo, ele tá com o cabelo assim bem clarinho, assim, não sei se é um amarelo ou se é um branco, né, Bruno? E, mano, o que que eu vou fazer? Vocês lembram que eu tinha feito um vídeo trollando a Letícia lá na ducha? E hoje eu vou fazer algo parecido, mas o que que eu vou fazer? Galera, vocês lembram que, tipo, não deu muito certo o sabonete? E teve gente que comentou aqui, Mike, faz o seguinte, coloca corante na ducha e trola a Letícia. Só que, mano, a Letícia não tá aqui hoje, mas já que tá o Quasney, vai o Quasney mesmo. E, galera, hoje a gente vai deixar o cabelo do Matheus marrom, isso mesmo, marrom. Eu e o Bruno vai pegar, vai colocar uma câmera escondida daqui de cima, filmando lá na ducha. E o que que a gente vai fazer? O Matheus, eu acho que ele não pode entrar na água com o cabelo descolorido por causa do cloro. Mas, se mesmo assim ele entrar, tipo, não é o fim do mundo. Ele só tem que pegar e sair rápido e lavar a cabeça pro cloro não ficar no cabelo dele e não suar o que que ele fez lá no salão, entendeu? Então, galera, a gente vai pegar e vai colocar o corante dentro da ducha e vamos dar um jeito de fazer o Matheus se molhar lá na piscina pra ele ter que entrar na ducha e tirar o cloro da cabeça. E, mano, a hora que ele entrar debaixo da ducha, ele vai ficar muito bravo. Por quê? Porque o corante é marrom, tá ligado? Nada a ver com a cor do cabelo dele. Mano, o Matheus é branqueno e ele tem o cabelo loiro, tá ligado? Ele vai ficar moreno da noite pro dia, vai ser muito louco isso aí. E, bom, vamos descer lá embaixo antes que ele sobe aqui, desconfia de alguma coisa, vamos colocar a câmera ali bem quietinha e a gente vai dar um jeito de chamar ele de canto pra preparar a ducha e depois a gente entra em ação. Então, se vocês já gostaram da ideia, mano, não esquece, deixa o like no vídeo, porque você deixando o like eu sei que vocês realmente querem que eu faça mais trollagens com meus amigos, então você tem que deixar o like no vídeo aqui agora, beleza? E lembrando, quem não for inscrito ainda no canal, se inscreve aqui, beleza? Bom, vamos lá? Bruno, arruma a câmera lá na sacada. Tá, você quer ir. Arruma aí, deixa ele quietinha. Tem que ver se é a boca. Deixa quietinha, ali ó. Tá no jeito a câmera, é ali que vai pegar. A gente vai descer lá. Bruno, o que que nós temos que fazer pra fazer ele se molhar? A questão é, como é que vai fazer ele entrar debaixo da ducha? Ele tem que andar na piscina. Mas ele não quer entrar na piscina, nem roupa ele trouxe. Deixa eu pensar, deixa eu pensar, já sei. Vamos derrubar ele na piscina. Mas ele não trouxe roupa, mãe. Vai derrubar tudo. Como é que esse moleque vai embora dessa vez depois? Ah, ele dá um jeito. Você voltou o zé. Vai ser o jeito, patrolar o Matheus. Vai ter que derrubar ele na piscina. Ou se não presta a mão a roupa, depois ele vai embora. Mano, esse vídeo vai ser muito louco. É sério. Vamos descer lá, vamos descer lá. Matheus! Oi! O que que você vai fazer, gente? Tá aqui. Tá? E aí, firmeza? Desculpa, demorada. Dá um mergulho quase. Você é louco, tá louco. Ou nada. Por que, mano? Por que? Cabelo descolorido vou pular na piscina com cloro. Não entendi. Cabelo descolorido vou pular na piscina com cloro. É porque não pode? Tá louco, filho. O bagulho fica verde, mano. Sério. O cara vem na casa que tem uma baita piscina velha, você não pode entrar lá. Não dá, né, tio? Ah, mano, achei que você pular na piscina. Tinha até um vídeozinho pra nós fazer de desafio. De vídeo. Ah, desafio na piscina, um negocinho simples. Tá pra gravar, mano. Vou pular na mão aqui, só gravar. Mas eu fico sentado aí, tio. Ah, mas você vai gravar desafio da piscina sem entrar na piscina? Não, mano. Ah, tio. Mas é só por causa do cabelo, mano. Ei, cacete, hein. Calma aí, jovem, eu vou descer de novo, eu vou descer de novo, eu preciso passar um vídeo pro meu editor. Fala, Médio. Não, não, velho. Tá. Mano, ele tá de giro, não sei o que dá pra fazer pra colocar ele na piscina. Ele não vai entrar por livre espontânea à vontade. Ô, Bruno. Oi. O que que nós temos que fazer pra ele pular na piscina, mano? Não sei, mano. Aqui dentro tá uma coisa. Ou alguém chegar, deixar ele bem pertinho, empurrar ele. Ou abraça ele e joga. Meu Deus do céu. Posso subir pra lá, senão ele vai escutar mais aqui. A câmera tá no jeito, ele já. Faz assim, bota a câmera pra gravar. Mas desce lá e já empurra ele, mano. Dá um jeito. Abraça ele. O cara tá no pé, o cara tá gravando no pescoço. Então, um tem que filmar, o outro tem que derrubar. Você derruba. Por que eu? Porque você é meu capando hoje. Então, vamos fazer da seguinte forma, Bruno. Oi. Calma aí, Tô indo. Calma aí. Vamos chegar lá, então. E derruba ele na piscina, Bruno. Beleza? Beleza. Deixa comigo. Não, Bruno. Pera, pera. Ele tá fazendo tudo errado. Ele não colocou corante no bagulho ainda. Ele vai ter que dar um jeito de chamar. Eu pensei que você já tinha colocado. Ele vai ter que dar um jeito de chamar ele aqui pra cima pra colocar o corante. Faz assim, mostra alguma coisa no PC, enquanto isso eu corro lá e coloco. Tá. Vou fazer isso. Entendeu? Eu vou descendo aqui. Eu falei pra ele que eu tava no banheiro. Vai lá, fala que eu tô chamando ele aqui, então. E aí, vai regar ele pular na piscina mesmo? Não, Tio. Eu vou até tirar o sapato já. Você vai pular? Não, fica sentado lá. Foi por quê? Ó, você tá na frente da câmera, agora você não tem que arregar, não, Fih. Não, Tio. O cabelo não dá, tá louco? Ah, para, Matheus. Não, eu sento lá. Fica lá com vocês, Lat. Vai gravar lá. Fica sentado. Ah, Matheus. Mano, mas que é foda por causa do bagulho de ficar verde, mano. É cloro puro, tá louco? Ó, galera. Vocês estão vendo que o Matheus tá regando. Não, tá louco. Por causa de cabelo. Mano, tá parecendo uma moça, mano. Tá pior que a Letícia. Nem a Letícia tem esses frescuros no filme. Mas eu vou, né, mas eu não vou por causa do cabelo. Não, só isso. É que senão, mano, é mó função pra depois descolorir, pintar de novo. Vixi, quem descolora o cabelo, tá ligado? Relaxa, relaxa. Relaxa que você tem cabelo escuro, Fih. Tá, deixa eu te ver um bagunho aqui, já não desce lá pra... O que você vai fazer? Você vai ficar na beira da piscina, então? Ah, eu vou pensar em alguma coisa então pra gravar, mano. Tipo, sem precisar entrar na água, tá ligado? Fim. Beleza? Demorou. Bom, vamos descer lá, então. Vamos lá, gente. Vamos. Já pensou no bagunho? Ué, não sei, mano. Eu acho que eu vou colocar você tipo de juiz do negócio, sabe? Você vai ser o juiz, então? É. Vai de juiz, então. É, eu juiz. Será que você não quer entrar na água? Uro. Vai ser o Mike que faz a tag e eu fico de juiz, então. Acho que você já tá daqui, tá ligado? Beleza. Vai fazer. Nossa, vai ser desafio. Nossa, eu preciso ir lá pegar minha bermuda. Isso é foda, gente. Vai com as daí mesmo, mano. É jeans, tá doido? Não, jeans, não. Galera, todas as câmeras que a gente tem em casa tá programada lá. Uma tá com o Matheus pra ele não entender nada. E tem outra câmera ali que já tá posicionada na ducha. Então agora a gente tem que descer lá e derrubar ele na piscina. Por isso, eu vou levar essa GoProzinha aqui pra mim colocar ela lá no canto, escondidinha, sabe? Pra ele não ver e conseguir pegar melhor pra vocês. Porque eu tava pensando, a câmera que tá lá na sacada, ela só tá mostrando a ducha. E tem a outra câmera que o Matheus vai tá com ela na mão. E alguém precisa tirar da mão dele, né? Acho que não dá pra jogar ele com a câmera na mão. É, vamos pensar nisso. E essa câmera aqui a gente vai colocar escondidinha pra melhorar o ângulo. Então, vamos lá agora. Porque agora ele não se liga. Oitana já chega jogando ele. Não, mãe, daí ele vai tá com a sua câmera na mão, vai dar ruim. É só, né, falar que não começou a gravação ainda. Vai, vamos ver. Acho que ele não vai cair. Vamos ver. Tá preparado, filho? Tá preparado. Não vai gravar ainda não. Pode deixar a câmera de boa. Deixa a câmera de boa, mano. Vai aí. Ei, vai fazer como então, certo? Ah, não sei, mano. Ah, eu vou pular então. Vê se essa câmera aqui já tá no pente, que daí ele já filma, tá ligado? Ah, nem ligado pra câmera, o louco. Ah, vou dar uma pulada antes pra refrescar, mano, tá ligado? Meu calor. E aí você tem que começar a gravar. Eu gravo mais de boa, tá ligado? Ah, eu vou dar nem. Eita, velho. Eu trago o análise. Eu trago o análise, profissão. Sai o que eu faço. Nossa, eu tô transbordando tudo. O meu peso ia dar um nada Tira a câmera Até agora Já vai começar? Como é que você ia fazer? Espera Matheus, senta ai para explicar Senta ai Matheus Vai ser gordo versus magrelo Gordo versus magrelo O cara tá gelado hein Tá gelado? Tá gelado hein Caralho Parece que tá gelado Nossa você deu aqui mano Nossa você deu uma cara Por que tio? Olha o cabelo mano Olha o cabelo Olha o cabelo aqui Olha o cabelo Vai ficar muito verde Fica em lá no foguete Fica louco Fica louco mano Já acertou Relaxa 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 tio Vamos gravar o vídeo Certo 2 segundinhas tio Relaxa Relaxa Vai desliga Vai desliga Olha o cabelo 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 Não deixa secar não, não deixa secar louco, você se rouba o cabelo meu, a ideia. Ah, olha isso aqui mano. Tio lava tio, vai zoar seu cabelo, lava. Mais zoado que já tá mano. Relaxa, lava lava lava. Tem mais? Não tem mais, por favor. Você jogou o vídeo inteiro no cara, olha isso. Você jogou o vídeo inteiro no cara. Mas que é esse bagulho aí? Olha a forma dele como é que tá preta. Lava a cara tio, lava a cara. Olha isso aqui mano. Foi um empregnando o cabelo tio. Nossa mano. Tem que se deu uma cara, vou ajudar você. Sai daqui, pode ajudar você. Caramba. Ah mano, são de brincadeira tio. Vai lá na ducha. Vai lá na ducha. Vai lá na ducha também. Já acabou tudo que tinha na ducha. Não vou em ducha nenhuma. Não vou em ducha nenhuma não. Olha isso aqui como tá na mão velho. A parede mano, vou ajudar na parede. Vou pegar nessa piscina. Na piscina não, vai ter tronco. Na piscina não. Olha o velho que tá pingando mano. Boa sorte. Bom galera, enquanto o Matheus vai limpando a cabeça ali. Eu queria pedir pra vocês, enquanto ele lava a cabeça, deixar o like no vídeo, beleza? É, é. E comenta aqui abaixo o que vocês achou disso. Olha isso aqui mano. Tá tudo preto. E quem não for inscrito ainda no canal, não esquece. Se inscreve aqui, beleza? Bom, vamos encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima Matheus. É nóis. Valeu. Fui.